E no meio de tanta gente eu encontrei você Entre tanta gente chata sem nenhuma graça Você veio e eu te pensava que não ia me apaixonar Nunca mais na vida Eu podia ficar feliz só com você Mas com você eu fico muito mais bonito, mais espesso Eu podia estar tudo agora, dando errado pra mim Eu não vou ser, não serve tudo Vamos sabê-los, não dá nem pra ver você Isso não vai embora Isso não me deixe nunca, nunca mais Isso não vai, não vai embora Isso não me deixe nunca, nunca mais Não vou ser, não vai embora Eu não vou ser Um dia você está sofrendo do pai do porém Mas com você eu fico muito mais feliz, mais disposto Eu podia estar agora sem você Mas eu não quero, não quero Por isso eu não vá embora Por isso eu não me deixe nunca, nunca mais Por isso eu não vá, não vá embora Por isso eu não me deixe nunca, nunca mais Eu não chato Não vou, não vou Não vou, não, não Não vou, não, não Não tô direita, o tipo de bingas Não, 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 não Isso não vai embora Isso não me deixe, nunca, nunca mais Isso não vai, não vai, não importa Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe